A Prefeitura de Cássia, no sudoeste de Minas, decretou situação de emergência por causa da forte chuva que caiu na cidade na tarde do último sábado. Os prejuízos estão estimados em 500 mil reais. Segundo a Prefeitura, choveu cerca de 102 milímetros em apenas uma hora. As imagens da tempestade mostram postos de gasolina, supermercados e até quartel da polícia militar que foram inundados. Bem, ainda conforme a Prefeitura, prédios públicos, muros de arrimo, ruas e avenidas foram danificados pela chuva. Ao todo, 13 pessoas ficaram desalojadas e 42 casas foram afetadas. Pelo menos 10.400 moradores foram prejudicados diretamente por consequência das chuvas. Elas tiveram fornecimento de água interrompido e o tráfego para casas e comércios interrompido também durante a inundação. Durante a chuva, ruas e comércio ficaram alagados e até carros encobertos pela água da chuva. O córrego Santa Rita transbordou durante o temporal. O santuário de Santa Rita de Cássia também foi inundado pela água que invadiu o local pelo telhado, mas não houve danos na estrutura. Música